Agora, agora, Minuto Real de Saúde. Frescimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, Daniela Souza agora com informações sobre saúde para o Grande ABC. O Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, em Santo André, registrou um aumento nas cirurgias realizadas. Com as eletivas ginecológicas agora representando 50% dos procedimentos, superando os partos, que compõem 36%. Esse avanço é atribuído ao programa Saúde Fila Zero, que direciona as cirurgias ginecológicas para o hospital. E há crescente demanda por partos naturais humanizados. A mudança na composição dos procedimentos cirúrgicos reflete uma transformação na atuação do Hospital da Mulher, que passou de 54% de partos em 2022 para 36% em 2024, enquanto as cirurgias aumentaram de 35% para 50% no mesmo período. O cenário, de acordo com informações da Secretaria de Saúde, é resultado de investimentos em equipamentos de última geração e da valorização do parto humanizado, garantindo protagonismo e segurança às mulheres durante o processo do nascimento. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.